Música Esperança e partiu, adeus não volte mais Secou o rio de lágrimas Foi só ficar um pouco a sós De longe parece pior Mas há que ninguém perde a fé Levante a cabeça pra ver Que maior que Deus ninguém é Música Paz e igreja, tudo bem? Vamos relembrar um pouquinho de como foi o nosso ano de 2017 No Ministério de Casar de Vida 2 Realizamos o curso de noivos Com ensinamentos precisos Pra quem vai se casar em breve Bom, esses dois dias foram essenciais Assim, pra conhecimento Melhor de como a gente tem que agir Pra nossa casa também Espero que outros Noivos, né? Possam fazer esse curso também E recebam aquilo que a gente tem recebido Eu quero te incentivar A sempre ter esse coração disposto a aprender E assim também Ter a oportunidade de ensinar outros casais A viverem aquilo que ele sonhou pra nós Também realizamos o coquetel de casais Vida 2 Reescrevendo a nossa história Tá tudo muito legal Muito lindo Muito feito com muito amor Foi bom, agradável Um tempo de aprendizado Comunhão com pessoas agradáveis também E vamos esperar o ano que vem agora Uma maravilha Benção total Eu achei assim Que foi muito Muito bem organizado Os detalhes principalmente Né? Disso daqui Né? Eu achei muito É... Muito bonito Vou falar por todos aqui Primeiro Aqui todo mundo reunido Fizemos uma grande amizade Porque eu conheci eles há pouco tempo E o evento proporciona isso daí Que é você estar perto Conversar Dialogar E participar também De petiços gostosos Vamos dizer assim, né? E essa igreja aqui Realmente me fez acreditar No Senhor Que muitas vezes Estava distante de nós E toda vez que eu vim aqui Eu senti o poder do Espírito Santo Mas não tinha a vontade de conhecer Quando eu realmente me entreguei E vi que isso é bom Para a nossa vida É... É transformador Eu acho que é algo que todo mundo Tem que buscar verdadeiramente Além dos cultos Em formato de bate-papo Os jovens da Bethsaida Realizaram o café da manhã Para solteiros Café da manhã Para os romancistas Um momento muito marcante Para os jovens Foi a mostra Bethsaida de talentos Onde todos puderam mostrar Os seus dons Também realizamos o retiro de jovens Em Leme Em 2017 A Beth Kids promoveu Uma reorganização dos conteúdos Ministrado nas aulas A cada semana As lições são complementares Tudo adaptado para cada faixa etária Beth Kids realizou também Um dia das crianças Aqui na comunidade Vocês vão ver agora Alguns dos momentos da nossa festa Porque brilha a esperança De algo bom que está por vir Deus tem um plano para cada bebê Antes mesmo de nascer Um lindo propósito Uma missão Um sonho gravado em seu coração Para viver E marcar suas eras No Maio Família Tivemos uma programação Bastante diversificada Recebemos o pastor Davi Maia Tivemos palestras Sobre família saudável Com o doutor Jairo Alves E os já tradicionais desafios da família Neste ano Recebemos a visita Do grupo Giovanni C Com a peça Hipotermia Onde passamos a apadrinhar Dez crianças Com uma oferta mensal Para a missão na África Na área social Arrecadamos mais de 6 toneladas De alimento Com o projeto Quilo do Amor Muito legal, né? Na área das artes Realizamos na Páscoa Musical de Olaria Que numa metáfora Mostrou como o oleiro Trabalha em nossas vidas E em dezembro E em dezembro realizamos o Cordel de Natal E contamos a história do nascimento de Jesus De uma forma bem brasileira Brasileira Oxente, Zepitomba Sabia que o Natal vem aí? Sei sim Aí eu digo É o dia da gente comer bastante Reunir a família Juntar o pessoal tudinho Comer um porco Um frango E comer um cuscuz delicioso Oxente E essa história Correu toda a região Música Música Em 2017, o Ministério de Louvô iniciou seu projeto de músicas autorais E sabemos que vem muito mais por aí Fala-me como o som de muitas águas Toca no mais profundo Lá no meu mar, eu quero te ouvir Por favor, chegue a mim Fala-me como o som de muitas águas Fala-me como o som de muitas águas Por fim, realizamos o mês passado o Dezembro Profético Um mês inteiro de ministrações específicas para abençoar sua vida A cada domingo recebemos um pastor convidado diferente numa programação especial Ufa! Quantas coisas aconteceram esse ano E cremos que o Senhor ainda vai fazer muita coisa em 2018 E comunidade é isso Um organismo vivo e pulsante Por isso, nosso convite é para você Que se envolva A comunidade Bethsaida Central Um lugar de gente feliz Bem-vindo Obrigado Maricorio Obrigado.